Oh, oh, psst! Mas, olha só, olha só o que é que eu vejo aqui. Brasão, assim tá cumprir a lei ou está contornar a lei? Você tá bêbado, né? Pra falar assim comigo, só pode. Quer dizer, eu já sabia que o Brasão é o ponta-de-lança aqui da corrupção e da criminalidade aqui na Lúbia. Agora que tava disposto a lixar o cidadão que já tá lixado, quer dizer, é isso... Olha lá, se continuares a falar assim comigo, eu vou te prender. Vai me prender por quê? Por falar a verdade? Vou te prender por calúnia. Calúnia? Oh, mas qual calúnia? Quer dizer, a Monifa já foi embora, mas os métodos aqui continuam os mesmos, né? É exturquir o cidadão até o último instante, exturquir o cidadão. Chega, pá! Chega! Tu chegaste ao extremo. Detenham-me, esse cidadão. Oi, oi, oi. Vão me detenher por quê? É, vão me detenher por quê? Eu quero saber os motivos. Calma, calma, calma. Eu quero saber os motivos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele é nosso, aí não se detém nisso. Vocês estão falando com a tristeza. E eu vou me lembrar dos motivos quando estiveres na esquadra. Oh, ai, vão me prender por falar a verdade, não é verdade? Ai, tá bem. Detenham, detenham o gajo. Oi, 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 oi. Aqui ninguém tem medo. Aqui ninguém tem medo. Vocês é que vieram aqui fazer das vozes. E agora? Vão fazer o quê? Vão prender aqui todo mundo? Vão? É verdade. Tem polícia suficiente pra isso? Pra prender aqui todo mundo? Mas vocês estão a obstruir a lei. Qual obstruir a lei? Nós vimos um ato de corrupção aqui e nós estamos dispostos a denunciar isso na esquadra. Isso não vai ficar assim. Tu já estás demais.